Sabe quando a gente terminar um relacionamento E senti um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não achar o bem O nível Só acha amor incompatível Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Tô em balde Tô indo te buscar, vida Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, eu tento, mas não achar o bem O nível Só acha amor incompatível Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Oi, balde Mais uma Mais uma pros apaixonados Nadio Soferinho Antes de você, talvez você tivesse Todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Bora Tiago Aquino Pode chamar de aço e vem Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe lhe de cor Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe lhe de cor Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou eu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto É sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Nada de sofrer Pesado demais O repertório que machuca Antes de tu ir postar Me bloqueia Tudo que foi inventar Me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Me lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato E que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Antes de tu ir postar Me bloqueia Tudo que foi inventar Me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato E que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida Eu sumo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Meu parceiro, Robinho, show, véi Sucesso Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Tá fora, tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Carasso, desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mais um do repertório que machuca Aquele abraço inicial pra todos os motoristas de aplicativos O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa Me parei no bar Carasso, desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Peço mais uma dose pros cachaceiros Na de seu ferido Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua correia E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Pra tocar no paredão E no seu coração Bora, tá, desleza? Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça 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 Música 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 Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde